São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Marcio Tadeu e nessa terça-feira nós celebramos junto com a igreja a apresentação de Nossa Senhora. E queremos lembrar que a tradição nos mostra que Nossa Senhora nasce no dia 8 de setembro e hoje é apresentada. Sim, levada ao templo e lá é apresentada com uma menina que seria para nós de ouro e que iria cantar este canto maravilhoso que é o Magnífico, dizendo que o Senhor a escolheu na pequenez, mas a fez grande por causa dessa humildade de coração e do seu eis-me aqui para ser mãe de nosso Senhor, esposa amada de São José e por ele cuidado. Mas hoje a gente tem muito a agradecer também, rezando pelas crianças e jovens e agora agradecendo quem nos ajuda nessa missão. Vamos lá então para o nosso Cantinho da Gratidão. Cantinho da Gratidão Momento de graça quando a gente vem para esse Cantinho da Gratidão também. Está aqui, ó, São José dormindo, sonhando aqueles sonhos que só Deus sabe, mas que revelaram a Ele a justiça de Deus chegando até nós, a sua amada Maria, de fato, concebendo pela força do Espírito Santo o próprio menino Deus. Aqui eu fico imaginando todas as dificuldades, todas as dúvidas que passaram por São José, mas também, sobretudo, o seu Espírito de justiça, não é? Que não condenou Maria e por isso teve a oportunidade de se revelar também o primeiro justo do Novo Testamento, como a gente lê através das Sagradas Escrituras, mas também aquele que tem o poder. Depois de Maria no céu, a gente sabe que é São José e depois de São José os anjos, por isso também ele é chamado amigo dos anjos ou terror dos demônios, que são os anjos caídos. Então a gente vai agradecer, porque quem liga lá no 0 operadora 11, 42 00 80 80, faz seu nome chegar até esta nossa urna, que, aliás, a gente oferece por todo mundo aqui aquela missa, hein, especial de quarta-feira, às 19 horas, na intenção dos filhos e filhas de São José. E ela é de Picos, no Piauí, é a Nadiella Ferreira da Silva Lima. Ela diz assim, padre, eu preciso de um trabalho e quero a prosperidade para o meu lar. Olha ali, pelo trabalho, a prosperidade chega. Vamos pedir para São José. também da cidade de Serra, no Espírito Santo, tem muita gente de Serra que entra em contato conosco. Pedir ao Parco de Serra para me chamar para celebrá-la. Tem algumas cidades que sempre estão interagindo conosco, que nos ajudam também nessa missão, muitas pessoas. A Maria Luíza Severiano, ela diz assim, padre, peça a São José pela saúde física e espiritual da minha filha, Luzineia, pelos meus netos, João Vitor e o Walter, e também pelo meu marido, Jaime Mota Filho. E é claro, para toda a minha família. Vamos estar rezando. Vamos estar rezando. A Ana fala assim, padre, você não está pegando o meu nome, você não está misturando. Estamos aqui, misturando, para que eu pegue o seu nome. E agora eu vou para Sítio Novo, Rio Grande do Norte. A Francisca Daniele diz assim, padre Marcio Tadeu, que alegria poder pedir a oração a São José pelo Senhor. Peço oração por toda a minha família. Que São José abençoe sempre, nos livrando de todo o mal. Amém. Amém, Francisco. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos trem bom a rezar. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos iniciar nosso momento de espiritualidade, de amor de vida. Bora lá. Oração inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração dessa abençoada novena. Momento de graça aqui no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Disse-lhes Jesus, Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E, depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhes Jesus, Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mateus, capítulo 19, versículos de 14 a 17. Parece que sempre é um desafio estar diante do Evangelho que fala Deixai vir as minhas criancinhas e o Senhor que afirma É delas o reino do céu. Quando a gente, de fato, se coloca diante do reino dos céus, a gente quer sempre buscar e perceber por que a criança é lembrada dessa maneira. E aí, a gente justamente chega naquilo que a maioria de nós já reflete, a pureza, a inocência. É claro que existem crianças malvadas. Sim, como não? A própria natureza humana já nos dá uma marca e uma propensão. Só que as crianças, por serem menos machucadas, exercem um tipo de pureza que o Senhor diz, persiga esse tipo de pureza, persiga essa inocência, persiga essa busca de Deus que pode até parecer para aqueles que são mais doutores infantil, mas que de fato satisfaz o coração. Você sabe que é importante a gente pensar isso? Porque, por exemplo, nós, padres, estudamos dois cursos pesados e que nos fazem refletir muito, inclusive sobre a revelação e sobre o próprio Deus. Esses cursos são a filosofia que, de algum modo, nos ensina a pensar e a discernir o errado do certo, a verdade da mentira, a logística de todas essas coisas na nossa cabeça, ou seja, que gera em nós os silogismos, as lógicas, e assim eu poderia dizer um monte de substantivos daquilo que a gente aprende. Mas eu queria dizer que também nós somos preparados de um modo científico a olhar o céu e a entender a revelação. Só isso, quando é trazido para a vida da gente, faz com que a gente perca um pouco daquela chama de inocência que existe no olhar em que a gente olha a Deus. E é interessante que essa passagem é sempre dita aos apóstolos, ou seja, aqueles que se tornarão apóstolos. aqueles que estão no núcleo mais próximo de Jesus. E por que será que Jesus repete, inclusive, nos evangelhos, mais que uma vez essa passagem, deixar vir as criancinhas porque dela é o reino dos céus? Será que também não é para colocar em xeque aquilo que eles viam com os olhos e poderiam, muitas vezes, se endurecer ou deixar de se encantar? Uma coisa para mim que é bem clara de um coração puro é que o coração puro sempre está se encantando com o novo. Eu vejo pessoas puras, eu conheço pessoas que ao olhar um prato de arroz e feijão, mesmo o parco pequeno, ficam felizes e agradecidas por terem aquele alimento. Muitas vezes nós esquecemos dessa pureza de olhar que nos leva à gratidão em vez em vez da cobrança. Coisas que uma criança que nada tem acha que tem tudo, apenas pelo abraço de um pai ou por um docinho que recebe ou, como eu me lembro, muito de pequeno, que os padres carregavam um santinho nos seus bolsos para darem durante o mês para a gente. Eram pequenos gestos que nos faziam gratos e faziam-nos olhar com um olhar que brilhava, que encantava pelas coisas e a realidade especialmente da fé. Que tal, então, a gente resgatar este olhar de encantamento, de pureza, de inocência diante das coisas? Eu sei que a vida adulta nos tira isso, mas, também, a partir deste olhar de inocência, de pureza, nós somos chamados a consagrar as nossas crianças. Por quê? O inimigo de Deus quer o quê? quer tirar não só como ele já teve sucesso da gente, mas das nossas crianças e dos nossos jovens a sua inocência, a sua pureza, a sua santidade. Consagremos, então, a São José, nossas crianças e jovens cada dia mais. Vamos rezar. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos, também, o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente, vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Eu estava num emprego no qual eu não me sentia muito bem, havia um ano e meio, fui rezando, fazendo as novenas, rezando o Santo Terço e com a graça de Deus eu consegui a graça de um estágio na minha área. Estou muito feliz, estou estudando administração e tenho fé em Deus na Senhora que vou ser uma excelente administradora com a graça de Deus. Também uma amiga minha ela havia saído de um emprego no qual ela não se sentiu muito bem e com a graça de Deus rezando por ela com menos de duas semanas ela conseguiu um novo emprego. Sou muito grata a São José, a Rede Vida, a Deus por todas as graças que eu já alcancei e sei que vou alcançar muitas mais pois tenho muita fé em Deus e em nosso Senhor. A programação da Rede Vida é muito importante na minha vida e na vida da minha família pois me leva em conta pessoal com Deus, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora através da sua programação que evangeliza, que leva a palavra de Deus aos nossos corações, que nos leva à conversão diária e à mudança de vida a cada dia a mais. Obrigada Padre Mastadeu pelas palavras de conforto, de consolo que foram muito úteis para não perder a fé e não desanimar. Agradeço também ao Padre Lúcio pelo texto que evangeliza cada dia a mais que nos leva a encontro pessoal com Nossa Senhora e obrigado a toda a programação da Rede Vida por nos fazer bem e levar cada vez mais pessoas ao consagrado coração de Jesus. Benção do Dia Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus Eu quero nesse momento Te entregar o meu coração A minha vida Meu entendimento Minha alma Para te amar De toda a alma De todo o coração De todo o meu entendimento E pedir Que o meu coração Seja semelhante ao coração De uma criança Preservado na inocência Na pureza No encantamento E eu peço Que tendo resgatado Essas qualidades do olhar E do agir de uma criança Também cuidais Ó Senhor das nossas crianças E nossos jovens Para que o manto Protetor Da Virgem Mãe Santíssima E a poderosa Força de São José O terror dos demônios Afaste cada uma Das nossas crianças E jovens Toda experiência Negativa De dor De incompreensão Que muitas vezes As tira da sua inocência As tira Da sua delicadeza Espiritual Que faz Olha-nos para o céu Com divino amor Por isso Eu peço novamente Além de restaurar em nós A criança Que deve existir Preserva Nossas crianças E nossos jovens De todos os males Para que eles não percam Os que lhes é essencial Assim como o Senhor Pede Por isso Eu convido você A rezar Comigo agora A interceder Pelas crianças E jovens A interceder Com cada um de nós Jesus amado Permita-me agora Em sua Santíssima E real Presença Invocar o nome Do seu Pai Terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos nós Juntamente Com sua Santíssima Mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum pedido Que ele lhe faça Não lhe será negado Ó meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora A poderosa intercessão De São José Seu e nosso Pai Adotivo Eu lhe peço Por todas as crianças E jovens Protegendo-as Dos males físicos E espirituais E atendendo Todas as suas necessidades Que agora lhe apresentamos Nesse nosso Quinto dia Desta santa Novena E todas elas Sem exceção Ó meu Jesus Possam Por intercessão De nosso amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas Prontamente Demonstrando assim O seu amor Infinito Por esse nosso Pai adotivo São José Amém Dignai-vos Ó bom Senhor Também abençoar Esta água Que vos apresentamos E foi colocada Diante deste Televisor Diante deste Desta tela Agora Senhor E pelas minhas mãos Sacerdotais O espaço e o tempo Fazem com que a tua Graça As atinge Para que De água A criatura Vossa Se tornem A lembrança Do nosso Batismo E aspergida Ou tomada Possa nos trazer A cura A libertação E o cuidado Tão necessário Especialmente Com as nossas Crianças Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó poderoso E amoroso Arcanjo São Miguel Ajudai-nos A combater O combate Junto aos inocentes Nossas crianças E nossos jovens Rezemos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Hoje a igreja De reconhecer Maria Como mãe É a beleza De reconhecer Em cada criança A inocência Que não pode ser perdida E em nós adultos A inocência Que precisa ser resgatada Junto com o encantamento E a pureza Então Nossa Senhora Que hoje foi apresentada Possa interceder Por cada um De nós Amados Nós só estamos aqui Por causa da sua ajuda Você É providência De Deus Para nós Por isso Eu estendo A minha mão Até você E peço Ligue para nós Se você ainda Não é Um querido Uma querida Filho e filha De São José Para nos ajudar Nessa missão Você fala Padre Não estou dando conta Mas faça o desafio Faça esse desafio Para Deus E para você mesmo Quem sabe até O nosso boleto De dezembro Que vai chegar Na sua casa Com uma linda Mensagem de amor E de restauração E de Natal Você não consiga De algum modo Nos ajudar 0 Operadora 11 4200 8080 Estou estendendo Minha mão E pedindo Que você Me ajude 0 Operadora 11 4200 8080 Vamos acolher A bênção De Deus Amanhã Nós vamos viver Mais um dia Do nosso ciclo Novenário Sexto dia Em que a gente reza Pela cura Física Vamos rezar Por todos os enfermos Vamos pedir Amanhã Quarta-feira É sempre um dia Da nossa missa votiva Também Que São José Proteja A cada um De nós Que o bom Deus Pela intercessão De São José Cuide de cada uma Das crianças Pelas quais você Intercede agora E nos dê a graça De perseverarmos Na fé Restaurando em nós A pureza A inocência E o encantamento Das crianças A graça Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E eu te espero amanhã Quarta-feira A gente sempre se encontra Às 10h30 E às 5h da tarde Aqui na novena Dos Filhos e Filhas De São José Amanhã Rezando pelos enfermos Te espero Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Amém